E aí galera, aqui é o Calão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o replay do nosso amigo, o Gigas Gomes, o Gigas Gomes mandou esse replay, porque eu pedi para ele e eu peço para vocês mandarem replays de preferência de personagens diferentes, eu posso repetir alguns personagens, mas eu vou evitar no começo, só se o replay estiver uma coisa muito útil ou sei lá, para muita gente, ou muito diferente, desculpa, mas é mais para ter uma variedade de heróis diferentes para vocês terem uma noção. Então o que a gente tem aqui? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, por quê? A gente vai ver quem ele é, contra o que ele está e o que o time dele espera dele. Ele é uma nova, então quando você tem uma nova no seu time, o que você espera dela? Você espera que ela mate pessoas, você fala assim, nossa Ricardo, todo assassino, mas não, seja individualmente ou inesperadamente, então a gente vai ter que exigir dele uma ótima movimentação de mapa, então a gente vai olhar pelo mapa, a gente vai ver a movimentação dele, se foi boa, ou seja, pegar pessoas que não estão achando que vão morrer e matar essa pessoa, então movimentação e pick-off. Número 2, eles não tem healer, tá? E como ele é invisível, ele é o único do time dele, fora a Liming no caso, que vai poder bater de longe sem o pessoal saber que ele está lá, tá? Então, por exemplo, ele pode aparecer atrás da pessoa, solta o que? Eles não tem healer, eles não tem sustain, então todo dano vai ser um dano permanente, então eu vou esperar isso dele, tá? Agora, o que você espera do time dele? Eles tem um Geslo e uma Sylvanas. Normalmente quando você tem um Geslo, você quer ficar perto das torres dele, então o time dele vai batalhar perto dessas torres, a pessoa que entrar nessas torres, a Kerrigan pula, a Liming e a Sylvanas vão bater, e ele vai clau, clau, clau por trás ou pelo lado. Já o time adversário, o que eles vão ter? Eles tem Jaina, Vala e Sylvanas de range, eles são 3 pessoas, e querendo ou não, a Laraki, por mais que eles sejam melee, as magias dele tem um range ok. Então eles tem 4 pessoas com um range agradável, tá? Então nenhum deles dá zone, tipo o que o Geslo faz, entendeu? Então como os dois times tem Sylvanas, os dois podem empurrar, tá? Mas em questão de tributo, vamos pensar só na batalha, né? É como 5x5, não é assim que funciona, mas vamos pensar no momento. O time dele tem mais zone, então eles vão ter que esperar o time adversário vir, eles não vão poder ir, eles podem, mas inicialmente eles querem que o time adversário venha, certo? E aí eles tem o problema, o X da questão, que é o Samuro, tá? Eles tem o Samuro, que é o invisível do time deles, então eles tem que tomar cuidado com este Samuro, e sempre tomar cuidado com o Burst da Jaina e com o Combo da Laraki, são as coisas X que eles tem que se preocupar, tá? Então é isso que a gente vai ver nesse replay, vamos dar uma olhada no que a gente consegue ver, o que a gente consegue ver que está faltando, ok? Tá, a gente já vai ver aqui o primeiro problema, tá? Lembra que eu acabei de falar que todo o dano é dano permanente, certo? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele está aqui, passando na Jaina. No momento que ela, nesse momento, nesse exato momento, na verdade já passou meio segundo, mas... Neste exato momento tem uma Jaina do seu lado, tá? O que que a Nova individualmente, finge que não tem uma Kerrigan, ok? Finge que ela não existe, finge que essa Kerrigan não está aqui, ó. Essa Kerrigan não está aqui, ó. Será que é? Tá? Fingindo que ela não está ali, o que que somente a Nova poderia fazer? Ela podia colocar a imagem dela neste lugar, porque no momento que ele coloca a imagem, as torres vão bater na imagem. Então ele está livre para fazer o que ele quiser com a Jaina. Aí ele, plau, ela vai andar, vai bater, depois mais um plau nela ali, tá? De novo, dano permanente, a Jaina não está esperando isso. Bateu e vazou. Só que o que que vai acontecer aqui? É um pouco pior no caso. O que que vai acontecer aqui? Sente só. A Jaina, lembra que eu falei no outro vídeo que a Jaina, todo o kit dela gira em torno do W, do Blizzard. Ela já soltou o Blizzard aqui, tá no chão e ele errou. E o que que vai acontecer? A Kerrigan foi nela, ou seja, tem duas pessoas. No caso a Nova, mais ele. O que que vai acontecer aqui? Ele passou reto. Ele está olhando o bot. O que que ele está olhando? Ele está prestando atenção, o olho dele está no bot. Isso acontece direto com as pessoas. Eles estão olhando uma outra coisa, esquece de olhar o personagem. Ou o contrário, está olhando o personagem, esquece de olhar outra coisa. Tem que ser um intermediário. E o que que vai acontecer aqui, ó? A Kerrigan vai pular. E sozinha ela tirou o que? Uns 20% do HP. Sendo que ela errou. Ela errou. Só que se a Jaina estava nesse lugar aqui, ela estava aqui. Se a Nova estivesse aqui, onde ela deveria estar, aquela hora que ela pulou, seria uma morte easy, tá? Easy. Essa aqui seria tranquila. Muito tranquila. Então, aqui a gente tem o primeiro erro. Primeiro, não identificou que a Jaina estava para frente, porque ela passou dos Krips, ela passou de perto da torre. Ela foi para um lugar onde ela não deveria estar. Gente, por mais que isso pareça estranho... Véi, entenda. Com essas duas, aqui, já é um perigo. A nega estava aqui. Todo o caminho que ela ia passar para cá, é o caminho da morte. Olha, ficou bonito até. Certo? Entenderam? Isso é estar fora de posicionamento. Parece super simples, mas não é. Por quê? Porque a Kerrigan, ela tem o pulo que dá mais ou menos essa distância. E ela pode puxar você daqui para cá. E te estuna aqui. Flá, flá, flá. Que são os espinhos. Tá? E aqui a Nova completaria. Então, é por isso que você vê as pessoas no torneio, tipo, com mó cautela. E você tem que tomar cuidado, porque parece que você está do lado da base. Mas do nada você morre. Então, ele perdeu um kill aqui. Perdeu. Tá? Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Sente só. E aí, o que ele fez? Ele não matou, mas pelo menos fez ela usar o poço. Lembra que eu acabei de falar que todo dano que ele dá é dano permanente? Isso foi uma vitória pequena, mas uma vitória independente. Porque na hora que o tributo vier, provavelmente ela não vai ter o poço. Ou talvez tenha, no meio que seja. Mas a questão é que ela fez ela usar o poço muito cedo. Certo? Vamos continuar aqui. Tá. O que a gente vai ter aqui? Lembra que ele acabou de fazer a Gena usar o poço. Aí ele veio para o bote. Ok? Ele veio para o bote. Massa. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver a vala. Na, tipo, 60% do HP. E o Gaslow está castando. Tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Sente só. Ele vai esperar o raio do Gaslow bater. Sucesso até aí. Maravilhoso. E ele vai fazer uma coisa que, se você é novo. Está jogando da nova. Ou até se... Eu vou explicar o porquê que ele faz isso, mas... Se você é novo no personagem, eu recomendo. Se você é um pouco mais experiente, pode fazer. Porque é por causa da certeza. Mas tem vezes que não. Mas aqui funcionou. Por quê? O que ele está fazendo? Está vendo que ele está chegando bem perto? Está vendo que ele está chegando bem perto? Por quê? Porque ele não quer errar o quê? O p... Dele. Então ele chega bem perto. Ou seja, ele está tão perto, tão perto dela, que o rifle está na face. E ninguém está no caminho. Ou seja, é 100% de certeza que ele vai acertar o tiro. Porque se ele estivesse, tipo, aqui... Porque o tiro tem mais ou menos essa distância. Se ele estivesse aqui e ele soltasse o tiro, se por algum acaso ela desse um passo para cima, ele ia errar. Então ele está confirmando o tiro. No caso, é por causa que a morte é tão fácil que não tem por que você não fazer isso. Tá? Se ela estivesse com o HP full, seria diferente. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está sendo... Ele está iniciando o processo de imprevisibilidade. Porque ele estava no mid. Agora ele desceu para o bot. Tá? Então ele já não está parado. Então sucesso no começo do jogo. Agora vamos ver o que ele vai continuar fazendo. Porque se você está em um lugar e sai e mostra para as pessoas que você está saindo, não necessariamente você vai ter sucesso. Mas ele está saindo. Então o pessoal de baixo, ó. A Silvana está tipo, putz, tem uma nova aqui perto. Não sabe se ele ficou ou não saiu. Entendeu? E aí o que ele vai, ó. Agora ele está indo para o mid. Tá? Ele está vendo a Jaina ali. Ele está vendo a Jaina ali. E... Sucesso. Ele saiu do bot. Ele foi para o mid. Então ele já ativou. Ele já ficou útil em duas lanes. Massa. Tá? Lembrando. Os caras não tem healer. Mesmo se ele não tivesse matado aquela vaga. Tivesse deixado ela com 10% de HP. Teria mandado ela para a base. Sucesso que matou. Se não tivesse matado. Beleza. É o dano permanente que a gente está procurando aqui. Tá? Mas até agora, massa. E agora a gente tem o nosso primeiro erro. Tá? Nosso primeiro erro. O que acontece? Se você olhar pelo mapa. Aqui, ó. Se você der uma olhada para aqui. Eu vou fazer uma seta bem grande, ó. Para vocês não perderem. A seta está torta. Mas é nessa direção que você tem que olhar. Tá? Super nessa direção. Se vocês olharem pelo mapa. Tem um pingue no top. Tem um pingue no top. Foi pingado, mano. Provavelmente foi a Kerrigan ou o Aliming. Tá? Não dá para saber aqui. Mas pingaram no top. E o que vai acontecer? A Kerrigan vai para o top. A Kerrigan está indo para o top. Só que o que acontece? Ele está indo para o bot. Porque ele está vendo aquelas Sylvanas ali. E vamos ser sinceros. Ela... As Sylvanas, ela tem escape. Ela tem o E. E o Gezlon não é daqueles heróis mais explosivos. Não tem CC. Não... Sabe? Ele tem o raio. É o que ele está fazendo. E o que vai acontecer? O time deles vai atacar em duas frentes. O que pode acontecer? Eles podem matar o dobro de pessoas. Ou eles podem acabar matando zero pessoas. E o que vai acontecer aqui? No bot... Olha lá. O top vai ser primeiro. Vamos lá. No top. A Kerrigan pulou. Ela na verdade não pulou. Só soltou o stun. E... Ok? Uma treta básica. E a Sylvanas saiu com... Isso aqui é o que? 1% do HP? Tipo 1. Se pá nem nisso. 0,2% de HP. E no top. A gente tem aqui. Ou seja. Eles dividiram os esforços. Falaram. Vamos matar todo mundo. E acabou não matando ninguém. Se ele tivesse ido pro top. Talvez ele tivesse matado até essas duas pessoas. Mas a questão é que... Por mais que a Kerrigan tivesse errado. Por mais que a Kerrigan tivesse errado. Porque ela nem deu o combo. Ela só deu o stun. Não importa. Se a nova tivesse aí. E ela avisou que ela estava indo pro top. Teria matado. Porque você tem mais chance indo junto com alguém pra matar. Então... Esse foi o primeiro erro dele. E detalhe. Foi avisado. No mapa. Tá? Então você sempre tem... Mesmo sendo invisível. Você tem sempre chance. Você tem mais chance de matar quando você vai com alguém. Tá? E detalhe. É a lane que tinha Sylvanas no time dele. Ele tem que dar preferência nessa lane. Porque qualquer kill nesta lane. Vai resultar em provavelmente uma torre. Então... Nesse caso. A Kerrigan fez muito bem de subir. E falou assim. Vamos matar no top. Só que ele fez ruim de descer. Falou assim. Vamos matar aquelas Sylvanas. Acabou não matando ninguém. Toma cuidado nisso. E presta atenção no mapa. Gigas. Foi avisado. Tá. Lembra que mais cedo. A Kerrigan apontou pro top. Ela foi. E não matou. E ele não foi. Tá? Note a diferença. Ele está sozinho com o Alarak aqui. Tá? Ele. Tá sozinho. E o Alarak está aqui. O que que ele poderia fazer? Ele poderia bater no Alarak. Correr. E jogar melhor que ele. Matar ele. Isso é uma realidade? É uma realidade. Só que ele estaria sujeito a o que? Morrer. Do Alarak. Que detalhe. Tem sustento. Então. Ele opta pela melhor opção. O que que ele faz? Ele espera ele subir. Porque o Alarak tá subindo. Porque quer matar essa Kerrigan. Lembrando que ele tá no Curse. Pro time do Gigas. E o que acontece? Olha lá. Ele espera a situação. Fica no 2x1. Ele viu que o Alarak não viu ele. Ele viu. Senão o Alarak teria feito alguma coisa a respeito. Empurrada. O que? Alguma coisa. Ele sabia que o Alarak não tinha visto ele. Então ele esperou o Alarak subir. Pra ficar junto com a Kerrigan. E aí sim. Transformar no 2x1. Que é bem mais fácil. Pra matar. Certo? Só um detalhe. Eu quero comentar que nesse jogo. O Gigas pegou o Precision Strike. A bomba nuclear. Que eu concordo. Que no geral. É um ultimate melhor. Tá? No geral é um ultimate melhor. É... Eu só queria avisar que nessa circunstância. O outro ultimate não é ruim. Por quê? Porque... Normalmente o que você faz com aquele ultimate? Você ulta a pessoa. Dá 3 teco. Plow. 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 E a pessoa entra atrás de uma parede. A pessoa se cura. A pessoa... Sabe? Tem milhões de coisas que podem acontecer. Ou a outra pessoa entra na frente e usa cooldown. Mas aqui o detalhe é o seguinte. Se você pensar bem. Se alguém entrar na frente do tiro. Todo mundo vai se fuder aqui. Porque de novo. A gente não tem healer. A gente não tem tank. Imagina que você vira na vala. E aí o Alarak entra na frente. Beleza. E mesmo se ele ulta. Ele vai cancelar um dos 3 tiros. 2 vão pegar ainda. A Jaina. Mesma coisa. A Sylvanas. A mesma coisa. E nenhum deles corre o suficiente. Para no tributo voltar para a base. Porque lembrando que... É... Estruturas entram na frente. Parede. Torre. Forte. Keep. Só que detalhe. Neste mapa. A batalha é sempre... É... Elas... O tributo. As batalhas nos objetivos. Sempre acontecem no mato. Onde não tem estrutura perto. Ou... As que estão perto. São longe demais. Para uma pessoa correr. Não é como se tivesse um Genji. Para correr para lá. Ou uma Tracer. Tá? Então, neste caso. Talvez a outra Ultimate tivesse sido melhor. Tá? Pelo fato de que você poderia mirar na pessoa. E ter garantia. Que alguém ia tomar um dano permanente. Se não morrer. Porque ninguém ia querer entrar na frente deste tiro. Sinceramente. Você dá o combo na vala. O W. O Q. E o Auto Attack. Porque ele está com o dano do Auto Attack. Ele dá. Ele dá. W atira. É... Copy atira. Ou copy atira. W atira. Depois Q atira. Ele faz com todo o combo. E depois ele ulta. Se alguém entrar na frente. Essa pessoa vai morrer. Então. Neste caso. Talvez a outro Ultimate. A tua Outro Ultimate. Tivesse sido melhor. Tá? Porque querendo ou não. Isso é um dano. Um dano. Que o Alarak pode tirar. Por exemplo. Que a Sylvanas pode desviar. Por exemplo. Que o Samuro pode desviar. Por exemplo. Mas se ele. Se você mirar no Triple Tap nele. É muito mais difícil dele desviar. Porque ele não controla exatamente. Então as imagens. Pelo menos ainda não. Porque ele não escolheu um Ultimate. Então talvez. Nesse jogo. O outro Ultimate. Tivesse sido melhor. Lembrando. Os dois são bons. Dependendo de como você usa. Mas talvez. Principalmente. Por estar tão na frente. Entende? Tá gente. Agora uma dica. Para vocês que jogam de Nova. É o seguinte. A Nova. Ela é bem útil. Quando você faz Boss. Tá? Eu vou explicar o porquê. Porque. Se você coloca a imagem. Dentro do Boss. O Boss. Fica batendo nela. E não na pessoa que está. Isso é muito útil. Especialmente. Quando você só tem assassinos. E pessoas que dão dano. E ninguém cura. No time. É. A gente vai ver aqui um exemplo de. A Kerrigan está batendo no Boss. Então o que a gente vê aqui? Ele está com o W. Dá 25% a menos de. A pessoa tomar 25% a menos de dano. É. Óbvio que. Um herói. Mas que seja. Só querendo falar o talento que ele pegou. Tá? Não tem nada a ver aqui. Só que vai acontecer. Olha lá. Ele coloca a imagem. Em cima da Kerrigan. Esquerda em cima. E isso faz com que a Kerrigan apanhe. Tá? Isso lembrando. Se você também tiver de DPS. Nessa circunstância. O que que você faz? Você vai para dentro do Boss. Para você apanhar. Porque note. Ele tem mais Life que a Kerrigan. Tá? A Kerrigan está apanhando o Boss. A Kerrigan ainda está apanhando o Boss. Ele não ficou perto. Note que a Kerrigan é o alvo mais próximo do Boss. Ele ainda não ficou na frente. E vai acontecer que a Kerrigan vai morrer. É uma morte desnecessária. Tá? Os dois outros caras estavam com o Life mais alto. Então nessas horas você como Nova tem essa opção. Então conselho. Espera o Boss dar o dano no chão. Quando ele der a porrada no chão. Quer dizer que ele não vai mais fazer essa porrada no chão por um tempo. Então você coloca o seu clone dentro do Boss. Mira no Boss e coloca dentro do Boss. O clone vai atirar. O Boss vai virar no clone. E vai pelo menos cancelar um pouco do dano que a pessoa apanharia. Não tem porque você não fazer isso. Principalmente porque ele não pegou o dano do clone no 16. Então não tem porque ele usar o clone ofensivamente. Porque não faz nada. Então você tem que colocar o bichinho dentro do Boss. Flau. Na frente da pessoa que está apanhando. Certo? Ela morreu. E você poderia ter feito algo a respeito. Óbvio. Você poderia ter colocado o clone. Você poderia ter ficado na frente. A Liming não aconteceu. Pegou o Boss. Legal. Mas é uma morte desnecessária. Tá? Então se você puder, tanque um pouco para a menina. Você viu ela. Ih, ih, ih. E ficou. Ih, ih, ih. E daí sai. Desfio. Ok? Tá. Aqui a gente vai ver um dos primeiros problemas graves que você fez. Graves. O que acontece? Vamos entender a situação aqui, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. O que está acontecendo aqui? Primeiro. A gente tem um tributo aqui. Eu vou colocar em amarelo o tributo. A gente tem um tributo aqui nessa parte da tela. Tá? E a gente tem. Um espacinho pequeno e outro espacinho pequeno aqui. Tá vendo? Essas são tipo as entradas superiores para o tributo. Tá? E se você dá uma olhada no mapa, aqui embaixo você tem uma torre ainda. Então o lugar mais seguro... E você sabe que eles vão... Eles estão aqui. Se eles estão aqui, eles estão aqui por um motivo. Contestar o tributo. Tá? Pra contestar o tributo, eles têm que passar por essas duas entradinhas. Você está lutando fora dessa entradinha. Ok? Tá lutando aqui fora. E a Kergan está aqui dentro. E por que que isso é ruim? Tá? Por que que isso é ruim? Estando aí fora, você não pode muito escolher o seu inimigo. Porque lembrando que se você for lutar aí fora, o que que você quer fazer? Você quer esperar que as pessoas entrem aqui no tributo. E aí você bate na última pessoa que está ali. Tá? Só que bater aqui por baixo é muito mais seguro. Porque você pode... Você dá dois tecos... E se o nego for pra cá, você corre pra perto do seu forte. Aqui não é tão perto do seu forte. Note que a distância é bem maior. Você estando aqui é uma tela inteira. E se você estivesse aqui, tipo aqui, não seria... Seria meia... Na verdade, um palmo da sua tela. Então o lugar mais seguro pra você esperar é aqui. E detalhe, eles não vão entrar por aqui. Mas não vai entrar por aqui. Porque lembrando que eles não sabem o que tem aqui. Ninguém... Eles não sabem. Não tem ideia. Ninguém vai entrar por aqui. Ninguém. E o que acontece? Você viu que o Alarak tá aqui. E você viu que o... O Samuro tá aqui. Você tem essa informação, tá? E aí o que que você faz? Você bate ali. E nesse momento, você poderia sipar ter morrido. Ou quase morrido. Porque se o Alarak te dá alguma skill aqui. E o Samuro te ulta. Você não tem como correr dele. Porque ele vai te dar dano. Você não tem como correr. Tá? Note que aqui, ele poderia ter lutado. Não lutou. Fez... Sei lá. Foi embora. Porque você queria soltar a mão a imagem. Só que o que aconteceu? A Kerrigan pulou. E lembrando que aqui você tá correndo. Legal. Você não tá fazendo. Se você tivesse aqui, ele não poderia correr atrás de você. Então você pode atirar, correr, atirar, correr, atirar, correr. Tá? No momento que você sabe que isso aqui é uma imagem. Ou não. Você vai. Mas note. Aqui, olha o caminho que... Olha todo o caminho que você fez e você não está batendo. Você somente está apanhando. Estando perto da sua torre, você poderia estar batendo. E você esqueceu que o primeiro alvo entre os dois primários é o Alarak. Por que o alvo primário é o Alarak? Porque número um. Ele é muito mais fácil de matar. Tá? Muito mais fácil. O Samuro, querendo ou não, ele é... Ele tem redução de... O... Como é que chama? Ele tem... Imagens. Então, querendo ou não, é um pouco mais difícil. Ele fica invisível, que também é difícil. Aumentando a velocidade. Tem várias coisas sobre ele que dificultam. O Alarak, depois que ele usou o combo, ele é um post que dá dano. Tipo, ele se cura, se cura. Mas ele é um post que dá dano. Ele não tem mobilidade nenhuma. E note com o Alarak que ficou ali com seus... Quarenta e poucos por cento de vida. É. Mais seus... Trinta, quarenta por cento de vida. E o Samuro está perseguindo você ali. Lembrando, de novo, ele não ultou. Tá? Ele não ultou. Agora ele ultou, tá vendo? Porque sabe, sei lá, Deus, porque ele ultou só porque tinha mais gente aqui. E aí a gente... Então, a gente tem aí o seu primeiro erro. Porque, de novo, aquele foi consertado pelos seus amigos. Se fosse um outro personagem, provavelmente você morreria. Ou até se fosse o Samuro chegasse e o Tassi, possivelmente você também morreria. Então, naqueles dois casos, você esqueceu o primeiro alvo. É sempre o mais fácil ou o mais importante. Tá? Você não quer matar um cara que você sabe que você não vai matar. Ok? Entre tipo a Morales e o Genji. Quem que tem mais mobilidade? Quem é mais fácil de matar? Entendeu? Tudo depende. É óbvio que a Morales nesse caso, tá gente? Genji. Morales tipo... Então... Nesses dois. Entende? E aí a gente vai ver o seu segundo erro. Tá? Olha só. Você tá na montaria aqui, tá vendo? Você mata a Larac. Legal. Toma o dano da Larac. Você toma o dano da Vala. E aí vem. Número um. Você não coloca a montaria. Isso é um problema grave. Eu sei que você anda mais rápido. Mas bota a montaria e vaza. Tá? Esse é o seu problema. Outra coisa. Você não vê o seu life. Tá? E você não pega em forma... Você não sabe exatamente o seu quanto. Porque tá faltando um Joe. Tá faltando um Joe. A Jaina. Que desde o começo do jogo sabe te ver. Pelo menos sabe te encontrar. E aí ó. Nesse momento. Você já fala. Fodeu. E você vai pra trás. Você viu a Jaina. Você coloca o seu clone. Pra ela ver que... Você reza pra ela achar que é você. E você vaza. E a gente vê que você passa dela. Porque você quer matar a Silvana. E você morre. Tá? De novo. Dava pra você ter corrido. Por quê? Além disso. Por quê? Porque a Laming estaria do seu lado. Mas como você foi longe dela. Só porque você queria matar a Silvanas. E de novo. Silvana é esta. Que tem o E pra fugir. Então você estava correndo numa pessoa que tinha sim movimentação pra fugir. Não importa o cooldown que estava. Ela tem movimentação pra correr. E você podia estar fazendo outra coisa. Então uma situação que estava 4x2 no curse. Você transforma em 3x2 num curse. O que... Claro que eles vão levar a coisa. Mas poderia levar... Quem sabe acabar o jogo. Ou perto disso. Certo? Então toma cuidado nisso aí. Olha quem tem movimentação pra fugir. Quem não tem como fugir de você. Dê preferência pra aqueles que não tem como fugir de você. E lembre-se de ficar perto da sua base. Se for o caso de você ter... Sempre longe. Mas perto da sua base. Certo? Tá, gente. Vamos treinar aí... Visão de minimapa. Ok? O que acabou de acontecer? Eu vou te falar o que acabou de acontecer. Tinha Creep Wave aqui do inimigo. E Creep Wave aqui do amiguinho. O nosso inimigo. É o Aralarak. Ele estava aqui. Ele fez plau, 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 plau. E antes de sumir a visão. Você viu ele indo pra cima. É isso que você viu. Você viu ele subindo pra cima. Não viu mais nada. O que acontece? No mapa a gente tem 3 coisas em aberto. Número 1. O hard deles. O que o hard vai fazer? Ele vai empurrar o mid. E talvez... Levar uma torre. Duas torres, talvez. Mas é um hard. Tá? Número 2. O seu hard. Se o time inimigo tivesse vindo pra cá. Eles pegariam esse hard. Eles viram pra cá. E eles talvez... Destruiriam talvez uma torre. Porque eles iam dar soco em tudo. Porque tem um forte aqui ainda. Então eles iam tomar tudo. Eles iam morrer sem provavelmente fazer nada. Mas eles iam tirar a bala da torre. Talvez. Isso. O número 3. O boss. O boss sim. Pode ir pro top. Levar o forte. Pegar XP. E quem sabe até levar duas torres. Olha o que você vai fazer, Gigas. Você. Aqui. Primeiro problema. Você não foi olhar o boss. Agora vamos ser realistas. Digamos que eles estivessem no hard. Qual que é hard? Qual que é hard? Alguém apanha daquele bicho? Não. Em 4 pessoas. Tem 4 pessoas vivas. Algum deles tem chance de ficar morrendo pra você matar? Não tem. Não tem. E lembrando que você tem um bot. Ah, Silvanus. O que você poderia pedir pra te seguir você? Mas quantas vezes, inclusive neste jogo mesmo, a sua Kerrigan morreu do boss? A Liming tomou o Roots. Quantas? É o número de pessoas que tomam as skills do boss. E querendo ou não, eles não tem healer. Alguém vai tancar o boss. Então a primeira coisa que você deveria ter visto é, deixa eu ver se eles estão no boss. No momento que você visse o Alaraque ali, você ia falar, ople, posso ver. E lembrando que você está no nível 20 e você pega o ultimate de zone. Você pode fazer com que pelo menos eles se pensem duas vezes antes de ir no boss. Mas o que você vai fazer? Você vai pra coisa mais improvável, que é vir pro hard. E agora a gente vai ver o que você poderia ter feito. Note que o boss nem começou e o Alaraque está em 50% de HP. 50% de HP. De novo, vamos ficar olhando o boss e ver o que você poderia estar fazendo. Número 1. A Vala estava morta. A Vala está morta. Não tem nem o que falar. A Jaina já sabe que tem algo estranho aqui. Ela falou, cadê a nova? Cadê a nova? Cadê a nova? Mas pensa se você estivesse aqui, colocando imagens no boss. No momento que você coloca imagem, quantas... Eu tenho certeza que pelo menos um deles ia parar pra buscar você. Número 1. Desacelera o boss. Número 2. Você tem visão. Você não está em perigo, mas você tem visão do boss. E se você tivesse visão nesse momento, você conseguiria daqui... Matar a nova... Matar a Vala. Se matou a Vala... Ou para o boss, ou mais um morre. Lembrando que você tem Rewind. Você pode voltar as suas habilidades. Vamos continuar vendo aqui o boss. Tomou tapa. Tomou tapa. Veio mais um. Ó. Quem mais vai apanhar? Ó o Alarak. Ó lá. A gente vê que... Você chegou agora. Onde toda a atenção do time adversário... Já mudou. Não é mais no boss. Agora não dá mais pra você fazer nada. Porque se você fizer alguma coisa agora... Aí sim você vai morrer. Certo? E detalhe. A atenção deles não está mais no boss. Então você tinha a chance agora sim... De morrer. Sente só. Entendeu? Você matou duas pessoas aqui. Legal. Porque eles se separaram. Foi bom de você esperar. Mas pensa que você... Além disso... Poderia ter parado o boss... Sozinho. Pode até... Ter matado só uma pessoa. Mas você poderia individualmente... Ter parado este boss. Imagina se fosse em 20 minutos. Um time um pouco mais coordenado. Fosse junto com o boss. Talvez. Podia se separar. Ter levado o keep do top. É um problema. Então fica um pouco... Um pouco mais cuidado. Que você teve todo o trabalho de vir pra cá. Sendo que você podia ter feito... P primeiro. O mais simples. V. O seu hard. E o seu boss. Porque de detalhe. Se eles tivessem feito aquilo... Não teria acontecido nada. É só um hard. Tá? Então de olho no minimapa gente. De olho neste minimapa. E detalhe. Lembrando que tudo começou com você vindo. O cara subir. O jogo vai acabar agora. Tá? Foi muito bacana. Só... É... Então... Tem que ficar ligado... É... Gigas. Ficar ligado com... Às vezes o seu posicionamento. Então por exemplo. Se tivesse muito... Se tivesse healer em algumas horas. Possivelmente você teria morrido. É... Tomar cuidado com a movimentação no começo do jogo. Se o seu amigo quiser que você vá com ele. Confia. Tá? Não importa quem é. Em dois tem mais chance de matar do que em um. Mesmo que ele for uma péssima ideia. O cara... Ah, vou matar um nego que tem muito HP. Vai... Junto com um amigo. Tá? É... Olhar o minimapa. Para o que tem sendo... Está sendo feito. Tá? Mas fora isso. Tudo legal. Tudo bacana. Tá? Parabéns. E... Pessoas. Agora outra coisa. É... Se vocês... Eu até tenho preferência. Para vocês mandarem jogos que vocês fizeram muitos erros. Ou... Tipo, você perdeu. Tá? Por quê? Porque... Quando você perde. É aí que você consegue falar. Legal. O que eu poderia ter feito de diferente nesse jogo. Para ter virado e ganhado. Tá? Eu queria mostrar isso aqui. Porque aquele negócio do boss é interessante. Querendo ou não, nova é uma coisa que as pessoas jogam também. Independente de você achar que ela é boa ou ruim. Ela é um personagem. E ela tem seus méritos. Então, usem o que ela tem de bom. E tomem cuidado com o que ela tem de ruim. A falta de mobilidade, etc, etc. Tá? Então, muito bacana. Continuem mandando os replays aqui embaixo. E na playlist desses replays tem o e-mail para vocês mandarem. Ok? Não se esqueçam. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. Amo todos. Valeu.